Música Festas de final de ano, comemorações. Uma época de forma geral mais alegre, com a expectativa de tempos melhores. Mas o clima de celebração não chega a todos da mesma maneira. Cada um enfrenta sua batalha diária e muitas vezes Natal e Ano Novo trazem memórias não tão boas, fazendo com que seja um período difícil. O fechamento de ciclo tem dois aspectos. O aspecto de que nós vamos avaliar como foi esse ciclo. Muitas vezes nós não alcançamos os objetivos, até porque as nossas metas muitas vezes são muito além do que se pode cumprir. A questão da pressão comercial é muito grande, porque muitas vezes em situações em que a pessoa está com dificuldade financeira, ela quer dar os presentes, ela não consegue. Os conflitos familiares que se evidenciam muito. Então, acho que existe muito essa pressão de uma felicidade. E o ser humano não é sempre feliz. Em qualquer tempo, muita gente enfrenta dificuldades. Desde o Setembro Amarelo, que marca a prevenção ao suicídio, o movimento Gente Ajudando Gente tem a intenção de alertar e levar informação sobre as redes de apoio. Para isso, conta com a parceria da Transurb. As pessoas precisam se sentir à vontade para ligar para esses canais, para o CVV, ligar no 188, que é uma ligação gratuita. O CVV também tem o site, cvv.org.br, onde as pessoas têm muitas informações a respeito do tema. E é uma questão que tem muitas camadas. Então, não é uma discussão que deve ficar só com o setor de saúde. É algo que tem que ser abraçado por empresas, por órgãos públicos, por entidades da saúde, pela própria sociedade civil. A gente sabe que a gente sofre, que todo mundo sofre, que todo mundo tem desespero. Mas o que nós temos que propor é que amanhã será outro dia e Deus está sempre reservando algo melhor para nós. Todos precisam estar abertos para resolver aquele problema como o problema de todos, não como o problema de um. Porque a grande tendência é que nós pensamos que o problema é de um. E isso não é verdade. Eu Goste. Eu Goste. Eu Goste. Eu Goste. Obrigado.